MÚSICA 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 Um bom rodeio, um rodeio de qualidade boa, de cavalo, de boiada. E agradecer a Deus que mais uma vez eu consagrei campeão aqui de Pacaembu. E agradecer a Deus que mais uma vez eu consagrei campeão aqui de Pacaembu. E agradecer a Deus que mais uma vez eu consagrei campeão aqui de Pacaembu. Primeiramente, agradecer a Deus, a gente vai esforçando cada dia, a gente não esperava disso aqui, aí foi dando certo desde o primeiro dia, primeiro eu passei pelo radar lá em Fartua, também não estava esperando, aí deu tudo certo, aí foi aqui, cada dia foi pontuando uns touros, até que chegou na final, deu tudo certo.